Você vai ver imagens impressionantes de um acidente que ocorreu em Ourinhos. Um motociclista saiu ileso após parar embaixo de um ônibus, num cruzamento lá em Ourinhos. Câmeras do sistema de vídeo monitoramento da prefeitura registraram o momento em que uma moto foi parar debaixo de um ônibus, no centro da cidade. Nas imagens do acidente que aconteceu nesta terça-feira, é possível ver o momento em que o motociclista caiu na frente do ônibus, que freou logo em seguida. Ainda no vídeo, você vê que o motorista deixou o ônibus para procurar a vítima.